Olá, muito boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite. Vamos nos preparar para falar com Deus. Mas antes eu tenho aqui um versículo da palavra de Deus para você guardar aí no seu coração. Então, Ezequiel capítulo 36, no versículo 27, que diz Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Nós vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo visite você. Para que o Espírito Santo te dê forças para você vencer todas as lutas que você está passando. Por isso, é importante que você ouça essa oração com toda a atenção até o final. Vamos agora com a oração da noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença em oração. E aqui nós estamos unindo a nossa fé, meu Deus, para buscar o Senhor que é grande em poder, para buscar o Senhor que é maravilhoso, para buscar o Senhor que pode todas as coisas. Na tua palavra, o Senhor disse que nos daria um coração novo e também colocaria em nós o teu Espírito, Senhor. Justamente para que vencêssemos as batalhas, vencêssemos as lutas, as dificuldades que o mundo traz até nós. Então, nessa noite, meu Pai e meu Deus, eu peço que o teu Espírito, meu Senhor, venha visitar essa pessoa que ora comigo. Que o teu Espírito, meu Deus, visite essa tua filha, esse teu filho que precisa de forças, que precisa de condições, que precisa, meu Pai, da força do Senhor, porque as suas lutas têm sido muito grandes, Senhor. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra um câncer, está lutando contra uma doença que está debilitando ela, Senhor. Eu oro por essa pessoa que está lutando para vencer algum vício, talvez dela mesmo ou de um familiar. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que tem lutado pela mudança, pela libertação, pela transformação dos seus familiares, do seu filho, da sua filha. Eu oro por essa pessoa que tem lutado, meu Pai, para sobreviver. Tem lutado para prosperar, para conseguir o emprego, para melhorar de vida, para melhorar de situação e tem enfrentado barreiras, tem enfrentado problemas e muitas das vezes, meu Pai, ela desanima. Muitos são aqueles que começam, mas depois param na metade do caminho porque não suportam as lutas, não suportam os ataques do mal. Mas o Senhor fala na Tua palavra de nos dar um coração novo, isto é, um coração forte, de nos dar o Teu Espírito Santo para nos ajudar, para nos revestir a vencer todas as forças do mal. Então, meu Pai, venha ajudar essa pessoa agora. Venha entrar nessa casa. Venha visitar aquele marido, aquela esposa que saiu de casa, que está com o coração duro, fechado, que diz que nunca mais vai voltar. Venha visitar aquele filho que nesse momento, nesse horário, está em algum lugar aí usando drogas. E essa mãe, esse pai, sabe disso. E ele se entristece. Venha visitar essa pessoa, meu Pai, que tem sido atacada pela depressão. Tem sido atacada pela angústia. Tem sido atacada, meu Deus, pelo desespero e pela ansiedade. Mas ela está orando agora. Talvez ela encontrou essa oração aqui por acaso. Ela clicou e encontrou essa oração. Mas não foi por acaso. Foi o Senhor que preparou. Porque o Senhor quer mudar a vida dela. O Senhor quer libertar ela dessas correntes que estão fazendo ela ser escrava dos medicamentos. Meu Deus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a todos que estão aqui, meu Pai, orando comigo. Abençoa a todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do nosso canal. Sim, Senhor, visite cada pessoa que deixou os seus pedidos de oração pela manhã, pela tarde, que estão deixando agora, que vão deixar até de madrugada, pedido de oração. Visita esse que está em casa, que quer descansar, que quer dormir. Visita esse, meu Pai, que trabalha à noite, meu Deus, e abençoa em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. A oração que fazemos a Ti, a oração de pessoas simples que somos nós, mas acreditamos em Ti de todo coração. Embora os nossos olhos não te vejam, nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, e o Senhor está do lado dessa pessoa nessa noite para abençoá-la. meu Deus, nós te agradecemos na certeza de que o Senhor já está respondendo a nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira bem fundo, diga graças a Deus. muito bem, é muito bom falar com Deus, não é verdade? Aproveite agora, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Aproveite, se você não deixou, deixe agora. Quero convidar você que está ouvindo talvez, não sei, pela primeira vez, ou já acompanha, mas ainda não é um inscrito, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal agora, a se juntar a nossa família da fé. É muito fácil. Abaixo do vídeo tem lá o botão inscrever-se. E aqui do lado direito, talvez esteja aparecendo assinar canal. Você clicando em um desses dois, você já pode se inscrever no canal. E para você ser avisado, logo que colocamos aqui um vídeo, uma oração, é só clicar no sininho que também está abaixo do vídeo. se você se sente bem com as nossas orações e quer ajudar de alguma maneira, é grato ou é grata, é simples. Você clica na mãozinha ali no gostei, no joinha. E isso faz divulgar mais essa oração. Tá bom? Compartilhe ela também com seus amigos e amigas. Agora aqui no final do vídeo aparece aqui mais orações para você. Temos orações pela família, pela vida financeira, pela saúde, palavras, tudo aqui no nosso canal. Aparece agora aqui no vídeo para você se quiser ouvir alguma coisa. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Não desanime. Boa noite. Tchau, 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 tchau Amém.